Aplausos Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não quero espontar Aplausos Fecho as rosas Nas superpagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Exalam O perfume que ouvo De ti Devias vir Para ter Teus olhos de sonho Quem sabe sonhar Parece um sonho Aplausos 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 Deixe-me as rosas Mas de bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas desalam O perfume que o pão vertia Mas devias-te Marrer os teus sólidos sonhos E quem sabe sonhar mais mil sonhos Por fim Marrer os teus sólidos sonhos 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 O que é isso?